Música Eita coração teimoso Jamais se apaixonar de novo Eita coração teimoso Jamais se apaixonar de novo E a gente se anima Papá, rapel, tina Vem pra Bahia namorar Amor, prova um pouquinho de salvador Sabor do carnaval Minha boca tá com desejo Só do teu beijo Vem temperar minha paixão Só do teu amor Vai bater meu coração Só do teu amor Vai bater meu coração Puro ei Puro ei Brincar de amor é tão gostoso Ficar juntinho no teu corpo Num baile bem malicioso Já tá ficando perigoso O céu em tanto grande, a lua diamante Fez o nosso agente amor brilhar Assim, o nosso amor em cima do trio Canta pra multidão Me abraça e pega sem medo Sou seu brinquedo Me faz delirar de emoção Só o teu amor faz bater meu coração Só o teu amor faz bater meu coração Vamos lá. Vamos lá.